22 de março de 2024 Em uma noite que deveria ser preenchida com música e alegria, o Crocus City Hall, um local de entretenimento em Moscou, se tornou palco de uma tragédia sem precedentes. Enquanto a fumaça ainda pairava sobre os escombros do Crocus City Hall, um grupo conhecido como Estado Islâmico, província de Khorasan, ou ISIS-K, reivindicou a autoria do ataque. O ISIS-K surgiu entre 2014 e 2015 no Afeganistão e no vizinho Paquistão, depois que seus líderes se separaram da Al-Qaeda e do Talibã. Seus combatentes declararam lealdade ao Estado Islâmico, que na época estava ganhando influência montando ataques no Iraque, Síria e também contra alvos no Ocidente. Mas, diferente dos demais, o ISIS-K adotou uma versão ainda mais extremista e intransigente do islamismo, buscando se distinguir de seus rivais jihadistas. Por um tempo, o ISIS-K conseguiu obter território e recrutar combatentes no Afeganistão. Mas uma combinação de ataques aéreos americanos e operações de comandos afegãos enfraqueceu muito o grupo. Porém, isso mudou dramaticamente quando o Talibã derrubou o governo afegão, apoiado pelo Ocidente, em 2021. O ISIS-K realizou um atentado suicida no aeroporto de Cabu durante a retirada das tropas americanas, matando 13 soldados dos Estados Unidos e 170 civis. Esse ataque colocou o ISIS-K no mapa global do terrorismo, mostrando que poderia confrontar uma superpotência como os Estados Unidos. Desde então, o Talibã travou batalhas para conter o ISIS-K dentro do Afeganistão. Até agora, eles impediram que o grupo tomasse território ou recrutasse em massa. Mas o ISIS-K claramente ampliou suas ambições e operações além do Afeganistão. Em janeiro de 2024, o ISIS-K realizou um atentado coordenado no Irã que matou quase 100 pessoas. Os alvos foram cerimônias memorial em homenagem ao general Qassem Soleimani, morto em um ataque de drone americano. O Irã é uma nação de maioria xiita, o que o torna um inimigo natural para a visão radical sunita do Estado Islâmico. Este não foi o primeiro ataque do ISIS-K no Irã, que frequentemente ameaça o país. Agora, com o ataque em Moscou, o ISIS-K demonstrou que pode atingir um alvo ainda maior e mais simbólico. Autoridades americanas e europeias há meses vinham alertando sobre complôs iminentes do ISIS-K na Europa. A Rússia também foi especificamente avisada no início de março sobre um possível atentado em Moscou, mas aparentemente não levou a sério a ameaça. Diante dessa tragédia, a reação do governo russo foi, no mínimo, intrigante. Anteriormente, quando receberam os alertas, o presidente Vladimir Putin preferiu chamar esses avisos de uma chantagem descarada. Depois do ataque, mesmo reconhecendo a autoria do ISIS-K, ele também apontou o dedo para a Ucrânia, sugerindo que o ataque poderia estar ligado à guerra em curso entre os dois países. De acordo com o diretor do Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, Alexander Bortnikov, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Ucrânia estão por trás do ataque ao Crocus City Hall. Trata-se de uma acusação chocante, porém, que ainda carece de provas concretas. Por outro lado, estas acusações são negadas por autoridades ucranianas e americanas, que afirmam não haver qualquer envolvimento da Ucrânia. Especialistas defendem também que essa tragédia tem a marca registrada do Estado Islâmico. O teatro Crocus City Hall se junta a uma lista de locais de shows atacados pelo ISIS na última década, incluindo a casa de shows Bataclan, em Paris, e a Arena de Manchester, em 2017. Mas então fica a pergunta. Por que o Estado Islâmico escolheu a Rússia como alvo? A resposta rápida é que a Rússia há muito tempo é vista como um inimigo pelo ISIS e seus afiliados. E para eles, há motivos de sobra para isso. Isso porque a Rússia foi um aliado do regime de Assad na Síria contra as forças do Estado Islâmico. Moscou também desenvolveu laços mais estreitos com o talibã no Afeganistão, rival do ISIS-K. Além disso, a Rússia ainda é vista por muitos jihadistas como um poder cruzado opressor de muçulmanos por suas campanhas brutais na Chechênia e apoio a ditadores no Oriente Médio. O ISIS-K recrutou muitos combatentes da Ásia Central, que guardam ressentimentos contra a dominação russa em sua região de origem. E há uma grande população de trabalhadores migrantes da Ásia Central vivendo na Rússia, onde alguns podem ter se radicalizado. O atentado em Moscou provavelmente teve apoio logístico local de células adormecidas. Além disso, o ISIS-K tem uma ambição global de confrontar as principais potências mundiais e demonstrar sua capacidade de lançar ataques audaciosos em territórios que antes pareciam intocáveis. Ao atacar Moscou, eles não apenas desafiaram a Rússia, mas também enviaram uma mensagem sombria ao mundo. Isso nos leva a uma série de questões perturbadoras. Se o ISIS-K conseguiu executar um ataque tão devastador em Moscou, uma cidade altamente vigiada, o que impediria que eles tentassem ataques semelhantes em outras capitais do mundo num futuro próximo? Autoridades temem que isso encoraje o ISIS-K a intensificar os esforços para atingir alvos na Europa também. As Olimpíadas de Paris no próximo verão são uma grande preocupação. O grupo já havia ameaçado ataques no Ocidente em retaliação pela derrota territorial do Estado Islâmico no Oriente Médio. Agora, eles demonstraram esta capacidade de forma alarmante. Como você pode ver, o ataque em Moscou não é um incidente isolado. Nos últimos anos, testemunhamos uma série de ataques brutais reivindicados pelo ISIS-K, como citamos anteriormente. Será que estamos diante de um ressurgimento do terror global em uma escala sem precedentes? Esses eventos são um lembrete sombrio de que, embora o ISIS tenha perdido seu chamado califado territorial na Síria e no Iraque, sua ideologia extremista e sua rede de afiliados continuam sendo uma ameaça global significativa. Alguns especialistas apontam para a instabilidade política e econômica em certas regiões, que cria um terreno fértil para o recrutamento de extremistas. Outros culpam a crescente polarização e o discurso de ódio, que alimentam a radicalização e o extremismo. E há aqueles que argumentam que a resposta militar agressiva ao terrorismo pode ter sido contraproducente, apenas servindo como propaganda para os grupos terroristas e impulsionando mais recrutamento. Muitas perguntas ainda ficam sem resposta. Mas uma coisa é certa. O ataque ao Crocos City Hall serve como um alerta sombrio de que o terror ainda ronda nossas vidas. Ele nos desafia a refletir sobre como combater essa ameaça invisível, a compreender suas raízes e a trabalhar juntos para construir um mundo mais seguro e pacífico. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Aproveite para assistir nossos outros vídeos sobre os acontecimentos que estão escrevendo nossa história. Até o próximo vídeo!